Vamos para que a gente comece, porque já são sete e cinco. E eu vou pedir para os discentes que, se quiserem fazer perguntas dos candidatos, tem papel e caneta ali, é melhor fazerem logo, se quiserem, e colocar ali na caixa dos discentes. Eu já vou falar logo algumas mudanças que nós fizemos, porque o outro debate durou duas horas e quarenta minutos. Como agora é a noite e pode ser que se esvazie mais do que o que a gente fez pela manhã, a gente resolveu diminuir algumas perguntas. A gente resolveu deixar um intervalo, são quatro blocos. A gente resolveu deixar um intervalo de três minutos, apenas entre o segundo e o terceiro bloco. Eram duas perguntas para cada segmento, duas perguntas dos técnicos administrativos, duas para o docente e duas para o docente. Como aqui tem mais aluno, a gente deixou duas perguntas para o docente e apenas uma para a TAI e uma para o docente. Então, as perguntas do outro debate não estão ali. Se tiver perguntas ali, são as que vocês vão colocar agora. Todas as que fizeram, a gente descartou. Então, vocês precisam fazer perguntas agora e colocar ali na caixa para que eles possam responder. cada candidato tem o seu número, Sueli 113, o Washington 213 e o Lúcio 313. Eu sempre vou estar sorteando esses números para ver quem vai falar primeiro. 113, eu vou dobrar aqui, todo mundo vendo. 213, 313. Eu peço que os candidatos sumam para começar o debate. E aí, o que é que vocês vão fazer? Obrigado. 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 Mesa 3, 313. Os candidatos. Agora eu vou sortear para ver quem vai se apresentar primeiro. Cada candidato terá 13 minutos para ser apresentado. Primeiro candidato. 213. O Oscar. Segundo candidato. Sueli. E terceiro, Lúcia. O Oscar. Três minutos para se apresentar. Se apresentar. E queria informar que nós estamos sem pergunta de docente. Pode começar. Olá pessoal. Boa noite a todos e todas. Vou fazer uma salvação especial ao pessoal da comunidade negra. No dia que nós comemoramos o dia nacional da consciência negra. Muitos de vocês já me conhecem daqui do campus. Dessas nossas batalhas noturnas. Eu sou Washington. Estou aqui no campus desde 2010. Sou técnico eletrônico formado pela antiga escola técnica federal da Bahia. Atuei na rede estadual de ensino. Durante dez anos. De 2000 até 2010. Quando entrei aqui na instituição. Dentro da instituição. Já desenvolvi. Coordenação de estágio. Entre os anos de 2011. Até 2015. Mais ou menos. E a coordenação do curso técnico. Na época da pandemia. Entre os anos de 2020. E 2022. O objetivo da nossa candidatura. É tentar. Orientar. E reorientar. O campus. De forma que ele possa. De fato. Prestar os serviços. Necessários. A comunidade. Camaçariense. Tá. A gente pretende fazer com que. O campus tenha mais inserção. Dentro da comunidade. Que ele seja reconhecido. Enquanto instituição. Centenária. E formadora. De nome de obra. Qualificada. Tanto. Para a nossa clientela interna. Que são os estudantes. Quanto. Para a nossa clientela externa. Que são as empresas. De polo petroquímico. Bica Maçari. Preferencialmente. E os diversos setores. Que demandam. Um nome de obra. Qualificada. Como que a gente. Pretende formar. Tá. Eu sou. Formado em. Eletrotécnica. Pela Universidade do Estado da Bahia. E. Especialista. Em. Máquinas elétricas. E. Eletrônica. E. Pretendo. Com a minha candidatura. Tentar. Fazer. Com que. O nosso campus. Tenha. visibilidade. Qualidade. Qualidade de ensino. E. Inserção. Dentro da nossa comunidade. Tá. As nossas propostas. Elas estão. Em constante. Evolução. Vocês devem ter recebido. Um folder. Com. As nossas principais. Metas. De atuação. O programa. Tá bem. Enxuto. Eu queria ressaltar. Que o programa. Foi construído. Para. O estudante. Que é a principal razão. De ser. Da nossa instituição. Agradeço a atenção. De todas e todas. Muito grato. Sueli. Três minutos. Boa noite. A todos. E a todas. Quero saudar aí. Aos membros. Da comissão. Eleitoral. Saudar também. Aqui. Os colegas. Candidatos. Aos tais. Docentes. Que vieram aqui. Esta noite. Sou professora. Sueli. Sou professora. De matemática. Da equipe do campus. Desde 2008. E é. Um prazer. Estar aqui. Nesse momento. Do noturno. Com vocês. Fomos. Foi uma das candidatas. Que defendeu. A gente ter o debate. Em três turnos. Para que todos. Pudessem ter a mesma oportunidade. De ouvir as propostas. De participar. De perguntar. Então. Eu salvo. Todos vocês aqui. É. É. Falo. Da minha formação. Né. Tem uma formação. Em. Licenciatura. E matemática. Especialização. Em educação. Matemática. Mestrado. E doutorado. Na área de ensino. De matemática. E. Trago aqui. É. Para vocês. Um. Uma vivência. Importante. Né. Na docência. Nos três. Níveis. De que a gente. Tem aqui. De sim. Já atuei. Tanto. No subseqüente. Quanto. Na licenciatura. Em matemática. Como. Ensino integrado. Aproveito. Também. Para. Trazer. Saudar. O dia. Da consciência. Negra. O período. Que a gente. Precisa. Reforçar. Algumas. Ações. Dentro. Do nosso. Campos. Inclusive. No nosso plano. De gestão. A gente. Traz. Algumas. Ações. Ligadas. A temática. Como. Por exemplo. O. Fortalecimento. Do. Cumprimento. De 30%. De negros. Em cargos. E. Trazendo. O slogan. Da nossa. 16ª semana. De consciência. Negra. Que começa. A partir. De amanhã. Saber. De onde. Viemos. Para saber. Quem somos. E para. Onde vamos. Aproveito. Para. Desejando. Que a gente. Tenha. Um excelente debate. Que vocês. Possam. Aproveitar. Esse momento. Para nos ouvir. Para tirar as dúvidas. Para participar. Temos. Ainda. Uma semana inteira. De campanha. E. Que a gente. Possa. Aí. Fortalecer. Esse. Perfil. Ético. Crítico. Político. De formação. De cidadão. Mesmo. Na nossa instituição. Agradeço. Muito. A vocês. E. Uma noite. Muito. Proveitosa. Lúcio. Três minutos. Boa noite. Boa noite a todos. A todas. Primeiro. Parabéns a todos. Pelo dia de hoje. É um dia. De todos nós. Gente. Meu nome é Lúcio Marcos. Eu me formei. Primeiro. Em técnico em processamento de dados. Depois. O superior. Em ciência da computação. Mestre. Em modelagem computacional. E. Doutorando. Tecnologia. Indústria. Modeloagem computacional. Sou um profissional. Com mais de 25 anos. Experiente. No qual. Trabalho. No mercado. Tanto privado. E. Com a graça. De bom Deus. Estou aqui. Desde 2013. Ingressei. No ínfilo. Esse. Campos. Maravilhoso. Eu gostaria de dizer. Algumas coisas. A minha construção. Como pessoa. Como profissional. Ela remete. A escuta. Toda a minha liderança. É baseada. Na escuta ativa. Com meus. Colegas. Esse plano. Que nós fizemos. Foi. Escutando. Todas. Todos os setores. Do ínfilo. Meu trabalho. Sempre. Uma liderança. Democrática. Onde. Eu vou lutar. Para que. Todos os processos. Sejam respondidos. Em equipe. Esses processos. São respondidos. e. A solução. Vai sair. Vai sair. Das equipes. Colocando. Cada. Funcionário. Cada. Estudante. Todo mundo. Dentro. Dessas equipes. Nós vamos lutar. Para isso. Para que. Minha gestão. Se. Vocês. Me. Elegeram. Seja. Pautada. No. Respeito. Numa. Convivência. Harmonica. E. Na escuta. Sempre. A escuta. Vai ser. Sempre. Eu não. Vou. Fazer. Eu não. Vou. Desenvolver. Um. Projeto. Sem. Desculpar. As. Pessoas. Específicas. De cada. Setor. Sempre. Vai ser. Assim. Obrigado. No. Segundo. Bloco. Os. Candidatos. Farão. Duas. Perguntas. Para. Outro. Candidato. A pergunta. Um. Minuto. A resposta. Dois. Minutos. Eu já fui. Eu vou fazer o sorteio para ver quem vai fazer a primeira pergunta. O primeiro candidato. Duzentنا. Duzentos e três. Eu. 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 Não, agora é a pergunta que você mesmo faz. É Ivan? Você terá um minuto para fazer a pergunta para o segundo candidato, 113, e o terceiro, o último. O PD do IFBA aponta uma projeção de matrículas que corresponde a 1.194 matrículas nos diversos níveis para o ano de 2024. No entanto, temos atualmente 554 estudantes matriculados nos diversos níveis. Nas considerações finais do último debate, a candidata discordou da criação de novos cursos técnicos para promover um aumento da ocupação do campus, alegando falta de pessoal. Considerando que o campus foi pactuado para comportar 1.200 estudantes, 40 técnicos administrativos e 60 docentes, qual é a sua sugestão para aumentarmos a quantidade de matrículas ativas? Dois minutos para a resposta. Dois minutos para a resposta. Boa noite, obrigada, candidata, pela pergunta. Para quem não viu o primeiro debate que ocorreu na quinta-feira passada, eu falei sobre a questão de nós temos um problema hoje atual que é a evasão. E a evasão é que reflete esse número baixo de matrículas que temos. Então, a minha fala é no sentido de precisamos, nesse momento, atacar a evasão dos cursos já existentes, antes de pensar em novos cursos. Então, o que é que a gente precisa? A gente tem dois eixos aqui no campus Camarçari. O eixo de elétron e o eixo de TI. Nós não estamos mais em expansão. Isso significa dizer que nós somos um campus 70-45. São 70-245 TAIs. Para a gente procurar um novo curso, a gente precisa de novos TAIs para poder dar conta. de novas matrículas, de funcionamento integral da biblioteca, dos setores que vocês, atualmente aqui, especialmente do noturno, têm pouco acesso. Então, a minha fala é no sentido de precisamos trazer ações para atacar a evasão e aumentar esse número de matrículas. Ações como essas que estão previstas no plano de gestão da minha candidatura, como a questão de transporte, alimentação, fortalecer políticas de arte, cultura e esporte, fortalecer assistência estudantil, não só para aqueles alunos que são relacionados no PAI, mas a gente ampliar para que consigamos ter aí uma maior, atender a maior autonomia de estudantes. Réplica, dois minutos. Réplica, dois minutos. Réplica, dois minutos. O que é que nós temos aqui em termos de projeção de matrículas nos diversos níveis, a projeção para 2022 e 2024 para o integrado são 480 matrículas, a gente só tem 292, para o subsequente 150 matrículas só temos 69, para o bacharelado 254 matrículas só temos 96 e para a licenciatura 310 matrículas só temos 97. Infelizmente, o nosso campus aqui, ele oferta apenas 2 cursos integrados, 1 curso subsequente, 1 bacharelado e 1 licenciatura. Então a gente está beirando 50% de ocupação. Eu sinceramente, sincero e honestamente, eu não vejo condição de a gente poder suprir uma ocupação maior do campus sem que a gente consiga, de fato, diversificar essa oferta de cursos. Por quê? Se por acaso nós tivermos, sei lá, duas turmas de eletrotécnica, duas turmas de TI por ano, eu acredito que a gente não consiga fechar esse número que é necessário. Sem contar que nós precisamos levar em conta a saturação dos profissionais que o mercado vai apresentar com o tempo. Então, para mim e para o nosso plano, a única maneira que nós temos de conseguirmos aumentar o número de matrículas ativas é, sim, além de fortalecer os cursos técnicos que nós já temos no integrado, nós possamos também ofertar novos cursos dentro da área de controle e processos industriais. Por quê? Um estudante da área de controle e processos industriais equivale a dois e meio aluno equivalente. E isso, para a gente, é muito importante nesse momento agora. Obrigado. Réplica, um minuto. Ao ver, no plano de gestão da gente, a gente nos entende a quantidade, a quantidade, sim, a qualidade dos cursos que nós temos. E a quantidade, ela não vai revelar o aumento de matrícula. Como falei, o que precisamos é fortalecer os cursos, fazer a revisão dos PPCs para a gente poder se adequar à realidade e fazer também o processo de verticalização, que é assim que o IFBA funciona. A gente começa a ofertar cursos FICs, que é matrícula contada na plataforma Nino Peçanha. Nos cursos FICs, a gente migrar para o integrado, subsequente, o PNO, pós-graduação e aí no sentido de verticalização dos eixos e loja-temis. Então, pretendemos, sim, reforçar os cursos que temos, fazer uma política concreta de permanência e êxito e fazer a divulgação maciça dos nossos cursos aqui na comunidade. Agora, o candidato a proposta vai perguntar para a Lúcia. Um minuto para perguntas. Tenho em vista a mudança dos livros didáticos distribuídos pelo PNLD para adequação à nova BNCC, qual a sua proposta para adequação ou não à nova bibliografia, considerando a realidade dos cursos técnicos ofertados? Obrigado pela pergunta, Lúcia. Lúcia. Bem, olha hoje. Nós, esse livro didático são da reforma antiga, certo? Da reforma do ensino médio, que foi agora derrubada. Nós não podemos usar um livro didático no qual faz parte de uma reforma na qual já foi derrubada e que está uma nova reforma agora no Congresso para a gente poder fazer esses ajustes. Então, nós não iremos utilizar esses livros didáticos exatamente devido a que essa reforma já foi derrubada. Então, nós não podemos fazer isso. Então, não vamos utilizar isso. Réplica. Bem, na época em que nós tivemos a mudança do PNLD da matriz antiga para a nova matriz, já vigorando a nova BNCC, talvez isso tenha sido uma das poucas pessoas a puxar essa discussão e posso falar na presença também do professor Igor, que é uma das pessoas que se preocupou com isso. Por quê? Porque nós ficamos em um hiato sem saber qual bibliografia seria adotada e o que seria adotado. em que houve um movimento, se não me engano, puxado por alguns professores de um Instituto Federal do Rio de Janeiro, em que houve uma repulsa à utilização desses livros e a proposta, que inclusive foi levantada em algumas reuniões, foi que os próprios docentes, em conjunto, iriam fazer a construção de livros adequados à realidade do nosso estudante. O que me causou estranheza, e o que me causa estranheza desde muito tempo, é que normalmente os livros do PNLD, eles são tratados de uma forma que beira o desprezo pelos estudantes que os recebem. Não é aqui apenas, mas em várias escolas, a gente tem placas de PEG e LEG. E isso, para mim, eu considero um desperdício de dinheiro público. O que nós deveríamos fazer era, primeiro, reaproveitar todos os livros que foram utilizados nesse esquema de PEG e LEG pra casa, tá? A gente deveria dar uma destinação apropriada para eles. E nós deveríamos, sim, confeccionar apostilas virtuais para cada uma das disciplinas técnicas e do núcleo comum, tendo em vista a especificidade da formação do nosso estudante, que não estaria contemplado pela doação dos livros colocados na Nova Base Nacional Comum. Um minuto. Obrigado, Oscar. Como eu acabei de dizer para vocês, e concordo com a parte da palavra do Oscar, nós precisamos analisar os nossos currículos hoje, verificar sem, em nenhum momento, sacrificar a parte propedeutica do nosso ensino. E isso, eu acho que, assim, é econômico para todos nós educandos. Nós temos aqui um privilégio de ter esse curso aqui, onde nós formamos pessoas críticas. Então, a última reforma do ensino médio foi um absurdo. E, graças a Deus, nós não vamos precisar passar por isso de novo. Obrigada. Agora a Sueli tem um minuto para fazer a pergunta. Boa noite, eu vou fazer para o candidato Lúcio. Hoje, somos professores do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, mas ainda se carrega no perfil histórico de uma escola tecnicista, culturalmente machista, na qual a maior parte dos cursos eram de predominância masculina, e que era muito difícil ter a presença feminina em cargos de liderança. A partir dessa análise, o que o senhor pretende fazer com relação ao combate ao assédio internamente no campus, em relação ao aperfeiçoamento da sistemática de denúncia e apuração das práticas de assédio moral e sexual no campus? Dois minutos para a resposta. Bem, a primeira coisa que eu brinco sempre com os meus alunos é eu não admito, tem vários alunos aqui, não me deixo mentir, eu não admito nenhum tipo de preconceito, de assédio dentro da minha sala de aula. Então, eu deixo isso muito claro com os meus alunos e é uma postura do professor Lúcio e que tem que ser uma postura de toda a comunidade íntima. Nós temos que parar com isso, nós temos que parar com assédio, nós temos que parar com preconceito, nós temos que parar com machismo. Como é que vai ser feito isso, gente? Nós temos que gerar conhecimento para que todos entendam o que é assédio, o que é machismo. Isso vai ter com campanhas de orientações. Vai ter também com a discussão normativa que foi aprovada inclusive pela reitora, número 6 de novembro de 2023, na qual montam as comissões internas do campus, a central e interna, onde tem uma configuração onde você não vai ter diretor, não vai ter coordenador, não vai ter professor investigado dentro dessas condições. Gente, nós precisamos combater isso de qualquer maneira, nós temos que lutar contra isso. Então, bastante campanhas educativas, bastante informação para nossos estudantes e nossos funcionários, e montar as comissões que inclusive já foram liberadas por essa instituição normativa. A política institucionaliza o combate, enfrentamento e prevenção de assédio, a resolução número 8, número 98, que foi aprovada em julho de 2023, e prevê as comissões internas dos campos, as CIPES, que tem como objetivo fazer o direcionamento das denúncias para os órgãos internos do IFBA, como a comissão de ética, correção e ouvidoria. Inclusive, foi agregado ao nosso plano de gestão a contribuição da comunidade de abrir um canal de ouvidoria direto, dentro da nossa gestão, para que a vítima que sofreu assédio, ela se sinta segura para poder fazer a denúncia. São 10 minutos de conteúdo e 40 minutos de disciplina. Então, a situação é muito complicada. Em relação à pré-IFBA, existe essa necessidade, tá? É um ponto de a gente fazer, tentar fazer a inserção do nosso estudante de matemática nesse curso. E esse curso é uma das bandeiras do nosso programa de gestão. Eu, inclusive, sou um estudante oriundo de um curso pré-técnico que possibilitou que eu entrasse na Antiga Escola Técnica Federal. Agora, o candidato Lúcio vai fazer a pergunta. Um minuto. Não foi em papel muito só. Não foi em papel muito só. Professor, nós estamos aqui com o pessoal de computação, o pessoal de subsequente noturno, e nós sabemos uma coisa, um dos fatos que causa evadão é o transporte, os alunos não estão conseguindo chegar ao campus, e os alunos não conseguem retornar em segurança para as suas casas. Isso, eu gostaria de fazer essa pergunta para a senhora, como a senhora vai resolver esse problema de transporte público se você está na cadeira? Resposta. Obrigada, professor, pela pergunta. A questão do transporte é um dos problemas para a gente atacar a questão de permanência e êxito dos estudantes. O transporte público, ele é obrigação da prefeitura, das prefeituras. Então, as nossas primeiras ações vão ser entrar em contato com as prefeituras, tanto de Camassari, quanto das regiões ali, para que a prefeitura faça a obrigação, que é fornecer o transporte público. Isso, por exemplo, é ir atrás da prefeitura para que o retorno dos ônibus, eles sejam feitos pós o campus, para quem vem não precisa saltar lá na frente. E, além disso, no início do mês, agora de novembro, o Ministério Público Federal recomendou que o Ministro da Educação, ele elabore uma política nacional de transporte para todos os estudantes dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu acho que foi dia 6 de novembro, mais ou menos, e o MEC vai ter até 180 dias para elaborar essa política de transporte gratuito para todas as matrículas dos Institutos Federais. Como tem hoje as políticas de transporte que vocês veem do município, que tem aí os amarelinhos, os azulzinhos, que passam pegando os estudantes das escolas. O Ministério Público Federal recomendou que a gente aqui também tenha. Então, vamos, além de aguardar que venha aí essa boa notícia, através do governo federal, a gente vai fazer as parcerias necessárias para que a prefeitura faça o seu compromisso com o campus Camarçari. Réplica. Bem, em âmbito local, para a gente resolver esse problema do transporte, o diretor, quem sentar na mesa, tem que chegar e diligenciar. Agora, passou vendência de trânsito. Gente, como eu sempre falei, a minha gestão vai ser democrática. Passar aqui, gente, quero saber o seguinte, quem conhece o secretário lá? Olha, eu tenho um deputado aqui que vai conseguir conversar com esse secretário. Ah, eu tenho esses dados aqui, nós vamos, olha, eu conheço a irmã de não sei o quê. Gente, não me interessa, eu vou acampar lá e isso vai sair de qualquer jeito. Nós precisamos ajustar isso, gente. Nós não podemos deixar que o alunos tem que andar até a rodoviária ali para poder pegar o buso dele. Não pode, gente. Não podemos fazer isso. Não podemos deixar isso. O diretor tem que correr atrás. Nós temos que conversar com o prefeito, com o vereador, com o secretário, mas nós temos que resolver esse problema. Nós não podemos deixar de resolver esse problema esperando verba, transporte, o governo vai poder conseguir ajustar o transporte para os seus alunos. Não, eu tenho que resolver isso agora. Eu tenho que ir lá na Câmara de Vereadores, eu tenho que pedir audiência com o prefeito. Eu preciso pedir com o secretário, com os deputados que estão apoiando a sua gestão. Eu tenho que buscar politicamente tudo o que eu posso fazer para resolver esse problema de transporte. Nós não podemos deixar os nossos estudantes como estão hoje. Dépida. Gente, então é política, né? E a gente precisa fazer esse papel político mesmo. De ir no gabinete da prefeitura, de pedir audiência. Só enviar ofício escrito não funciona. A gente já teve aqui a experiência no campus Camassari de que não funciona. Ano que vem, por exemplo, é o ano eleitoral. É o ano de fazer política. Eu trabalho já coordenando um programa onde eu entro em contato já com diversas prefeituras do estado da Bahia para a gente conseguir alocar salas para ter almas com os estudantes. Então, a gente precisa, ao estar em cargo de gestão de diretor-geral, saber que uma das nossas expertise é precisar fazer política com as autoridades, né? O prefeito, o vereador, deputado, as autoridades locais, para, como eu falei para vocês, para a gente dar a visibilidade do campus Camassari de Mereles. O candidato Luz para perguntar a candidato Washington. Professor Washington, como sua gestão irá tratar a grande relação dos cursos integrados subsequentes e superiores? Resposta. Eu quero ter a pergunta, professor Lúcio. Em relação aos cursos integrados, por que o estudante do curso integrado evade? Porque, muitas vezes, o cronograma acadêmico, o calendário acadêmico, não está sincronizado, faz necessidade dele. Então, nós tivemos, nós temos ainda esse problema, em que o último ano, ele começou agora com pouco menos de um mês, se eu não tiver enganado. Se eu não tiver enganado, se eu tiver enganado, você me corrija. Qual estudante, em sã consciência, deixaria de entrar numa rede estadual, ou numa rede particular, no início do ano letivo, para entrar aqui no campus, em setembro, ou em outubro? Então, a gente precisaria, inicialmente, resolver o problema do nosso calendário escolar para os cursos integrados. Ainda com os cursos integrados, nós temos um problema adicional, que é a possibilidade da certificação em ensino médio, antes que o estudante termine, de fato, a formação técnica. Isso precisa ser revisto. Isso coloca a gente em um problema muito grande, porque os nossos cursos são cursos longos, com quatro anos, e não há jeito de se fazer um curso técnico com o mínimo de qualidade em um período de três anos. Já foi provado que não é viável. Em relação ao ensino subsequente, infelizmente, eu vou ter que falar isso, a gente vai ter que ampliar a oferta da carga horária dos cursos. Eu vim de um campus, que é o Campo Salvador, e no Campo Salvador, os cursos subsequentes, eles têm aula de segunda-feira até sábado. E nós temos um problema adicional, referente ao subsequente, que ocasiona a perda de 25% da carga horária, que são as chegadas dos estudantes às 19h, e as saídas às 21h30. Então, contabilizando isso, a gente toma aí uma perda de 25% da carga horária. Bem, primeiro, vamos sentar na cadeira, vamos ter uma comissão para estudar o mecanismo que está ocasionando essa evasão. Certo? Nós precisamos, temos alguns indicadores, que nós precisamos aumentar, melhorar, fazer de qualquer forma melhorar essa alimentação, desses alunos. Entendeu? Aperfeiçoar a comunicação para garantir o acesso e a permanência e conclusão aos alunos. Eu tive aluno, um dos alunos que se formou comigo, ele ia evadir. Eu bati um papo com ele, conversei, me autorizou a falar com o pai dele. Ele simplesmente estava cansado de vir para Camassari. Isso foi um dos casos. E eu consegui remover isso. Então, muitas vezes, você consegue remover a evasão com uma roda de conversa, para entender o que está acontecendo. Então, nós precisamos de uma comissão para entender realmente quase todos os fatores e, assim, trabalharmos para acabar com essa evasão. É claro que a alimentação, o transporte, tudo interfere. E nós precisamos de resolver. Mas precisamos ter um mapa completo dessa evasão. Tréplica. Em relação ao superior, o grande problema que eu vejo é que o nosso campus à noite, ele fica às moscas. Eu dou aula aqui às sextas-feiras à noite. Eu acredito que só haja umas cinco ou seis salas em funcionamento. Enquanto o campus do Senai, segunda a sexta, ele está completamente cheio. Então, precisamos resolver também a questão do acesso à biblioteca. A biblioteca é o coração de toda instituição de ensino. E um dos nossos pontos de programa é que a biblioteca funcione de segunda a sexta, pelo menos de nove até às 21h30. Certo? O estudante do ensino noturno, ele se sente muitas vezes desmotivado porque não entende por que a instituição não funciona para ele. Então, você não tem serviço social, você não tem serviço médico, você não tem setor pedagógico. A gente vai colocar, de fato, a instituição para funcionar nos três turnos, de forma a atender aos três perfis de estudante. Agora, teremos um intervalo de três minutos antes de começar o terceiro bloco que será de perguntas dos tais, docentes e docentes para os candidatos. Três minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 A pergunta é a pergunta dos discentes. 313, Lúcio. O segundo, 213. E o terceiro, 113. Primeira pergunta, discentes. No âmbito da infraestrutura sustentável, quais ações sua gestão tomará para reduzir o impacto ambiental do campus? 312. Bem, uma estrutura sustentável, ela não só é painel solaris, certo? Primeiro, toda vez que você torna um campo sustentável, você gera algo muito bom. Um refresco no seu custeio e esse refresco no seu custeio vai lhe dar o quê? Você pode pegar esse custeio agora e botar principalmente o quê? Alimentação, o chuta, não precisa comer. Mas, vamos lá. Você tem um projeto do governo de fazendas solares e implantação de painéis solares para o serviço público, que é muito importante quando você utiliza. Você vai aumentar os seus painéis solares. A Coelva, por exemplo, com o programa de eficiência energética, está dando 3 milhões. Então, você tem que buscar esses orçamentos. Porque a gente não tem orçamento para comprar painéis solares. Então, você vai lá, vai mascatear, vai chegar em cada local, vai pegar os projetos, vai tentar implantar isso aqui no seu campus. E, mas, não é só em painéis solares. E, é claro que eu, por exemplo, sou professor de computação, não entendo muito de energia solar. Eu vou pegar um colega, daqui que sabe muito, inclusive, está em outras equipes. E, como eu disse para vocês, a minha gestão, a minha gestão, ela é participativa, vai ser todos juntos. Então, eu vou chamar esse colega. Olha, meu amigo, você é o bom aqui em painéis solares. Vamos lá, vamos buscar onde a gente vai buscar isso. Mas, não é só o painéis solares. O, a água e esgoto, você paga uma taxa. Você também tem financiamento para gerar o biodigestor. Onde você vai pegar, vai transformar, pegar a fossa, transformar essa fossa. É, é separar e colocar para gerar energia. Nós temos esses projetos também. Então, nós precisamos trabalhar, porque senão, nós não vamos conseguir realizar todos os projetos que nós queremos. Então, é, gerar projetos com as pessoas especializadas no campus, nós temos uma mão de obra fantástica. Fantástica, fantástica. Então, conversar com essa mão de obra, buscar esses projetos que estão no mercado e implantar no nosso campus. E, assim, ter uma folga no custeio para investir em outras coisas, principalmente alimentação. Ok? O candidato Oscar, três minutos. Bem, de longe, um dos itens que mais provoca problema do nosso orçamento aqui é a conta de energia elétrica. Então, trazendo um dado aqui, foi previsto em um PMI recente, que é o Banco de Metas, um custeio de 180 mil reais para a conta de energia, e já foram executados 237.768,44. Já coloquei esse outro debate, o debate do Bruno Macutino. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é a adesão do nosso campus ao mercado livre de energia, para que nós tenhamos entre 30% e 35% de economia, que vai equivaler a pouco mais de 80 mil reais. Todo esse dinheiro, ele pode ser destinado para a alimentação escolar. A gente não pode pensar apenas em painéis solares. Isso está muito em voga nos dias de hoje. Eles são importantes, mas não são a única solução possível. O que a gente tem que pensar primeiro é uma forma de reduzir as ilhas de calor que nós temos dentro do campus, dentro desse pavilhão aqui, dos laboratórios, e no outro prédio. Eu não sei se vocês já perceberam, a circulação de ventos aqui é intensa, só que no sentido transversal. Nesse sentido aqui, o vento não circula pelas salas. Se a gente pudesse fazer uma requalificação arquipetônica em todo o campus, essas obras de adaptação, com certeza, elas iam fazer com que a necessidade de se manterem os aparelhos de ar-condicionado ligados a maior parte do tempo fosse minimizado. Por último, o que a gente pode pensar em fazer, e isso daí é uma ideia que não é uma ideia nova, já que o colega aqui falou em biogestores, eu vou além. Nós temos uma população de gás natural que passa por aqui pela frente. Existe um projeto já antigo, é uma ideia antiga de um professor que apoia especificamente a nossa chave, em que a gente propõe utilizar uma solução que é utilizada nos shoppings para gerar simultaneamente ar-condicionado e energia elétrica a partir das fontes de gás natural. Existe um projeto, e se esse projeto de fato conseguir ser implementado por nós, ou por outra gestão que paga os royalties devidos, a gente vai conseguir uma grande economia, pelo menos os 180 mil que estão previstos aqui, na verdade mais que estão previstos no nosso TNI. Sem contar que a própria planta, ela poderia ser utilizada como um laboratório, para que a gente pudesse fazer ou a implementação de melhorias do nosso curso de eletrotécnica, ou a criação de outro curso dentro da área de refrigeração. Então, são essas as ações que nós propomos. Então, isso aí. No nosso plano de gestão, a gente fala sobre investigações de sustentabilidade, algumas delas, a ampliação de placas solares, já tem umas placas solares aqui, mas a gente almeja ampliar para que a gente possa ter redução na conta de energia e remanejar esse valor do custeio para outras necessidades que o que o custeio tem. Analisar também a viabilidade da instalação de ossos externos de captação da água de chuva a partir dos telhados, e aliaçar a água para ser direcionada para o uso de limpeza, o descarga do banheiro, por exemplo. Retomar o projeto da compostagem, que a gente tinha aqui no campus. Também estudar a implantação de uma porta comunitária no campus, podendo ser feita uma parceria ou a partir de um projeto de extinção. Fortalecer a parceria que o campus já tem com a COPMARC, que é a Cooperativa de Materiais Reciclados de Camaçari e Prestação de Serviço, que é a poliplástica, papel e eletrônicos. Além de trabalhar também o plantio de árvores com mudas nativas nas áreas verdes, onde a gente tem a área verde muito, a gente não aproveita esse espaço, então a gente fez como ação da sustentabilidade também aproveitar a área para até ter um ambiente mais agradável. A gente também já recebeu propostas para incluir no plano de gestão fazer uma área também de convivência dos estudantes nesse espaço de área verde que a gente pretende revitalizar, ou seja, estimular também projetos de pesquisa e extensão a partir das expertise e dos pesquisadores que a gente tem aqui no campus na área para que a gente possa desenvolver. E dessa forma a gente conseguir fazer a redução de custos que a gente tem aqui para pegar esse orçamento e mudar, alocar para outras fontes, como questão de alimentação, do auxílio estudantil, porque nosso recurso é escasso, então a gente precisa sim investir nas ações de sustentabilidade para que as pontas do campus não sejam tão altas, que tirem a possibilidade de a gente poder reforçar ações que a gente precisa de mais urgência, como a questão da alimentação, a questão dos auxílios estudantinos, muitos de vocês à noite. Segunda pergunta de Sente, candidato Lúcio. Acerta das visitas técnicas para os cursos superiores que atualmente não há, como será esse cenário na sua gestão? Acerta das visitas técnicas para os cursos superiores que atualmente não há, como será esse cenário na sua gestão? Se os colegas estiverem em posse do RUDER, vocês vão ver também no volto de entrada, em resumo das três quais propostas, a gente tem aqui, deixa eu ver qual ponto do item. item 9, apoia a realização de visitas técnicas durante o período formativo para os estudantes matriculados nos cursos ofertados no campus Camarçaria. As visitas técnicas, elas são importantes, não apenas para os estudantes dos cursos superiores, mas também para os estudantes dos cursos integrados e isso em sequência. O que a gente vai precisar fazer, primeiro, são alguns cortes. A gente vai ter que cortar na carne, no orçamento, porque durante muito tempo não tínhamos recursos disponíveis nem para seguro, nem para diárias extras de motoristas e talvez até nem para combustível. conseguir visitas técnicas que sejam de fato interessantes envolve realização de convênios com as empresas. E a gente não tem condição de vender, entre aspas, os serviços do nosso campus se o gestor não tiver postura de vendedor. Um trabalho que há muitos anos até me propus, que era sair visitando de empresa para empresa, com cartãozinho na mão, com um folder como esse aqui, para que a gente pudesse, de fato, nos fazer perceber como instituição dentro dessa comunidade. Muitas vezes, várias pessoas passam por aqui e vêm com o Senai, ele tem uma identidade visual bem construída e bem própria. E, na quadra seguinte, eles veem um prédio esverdeado, que não tem uma placa dizendo que nós somos o campus Camarçalim e nós estamos aqui. Então, a gente, nossa candidatura para a identidade visual marcante, com certeza, a gente vai fazer uma identidade visual marcante para o nosso campus e a gente vai retomar, ou melhor, vamos reiniciar uma nova fase em que eu, particularmente, visitarei de empresa para empresa e conversarei de diretor em diretor e reativarei toda a rede de contatos dentro do POP e de outras empresas para que a gente possa estreitar, de fato, as parcerias e essas parcerias possam fazer com que nós tenhamos, de fato, a presença de estudantes nas linhas de produção, nas linhas de montagem, porque isso já foi feito em algum momento desse campus e isso se perdeu com o tempo. É um trabalho de formiga que não tem visibilidade e só quem percebe que, de fato, isso está acontecendo é o estudante quando recebe o convite para fazer uma visita técnica, certo? Então, a postura do gestor, a atenção é uma postura ativa de vender a estrutura do campus e de mostrar o campus para toda a comunidade empresarial. Então, é isso que eu pretendo fazer. Ajudando a sua língua. Desde 2018 para cá, os institutos federais eles sofreram demais com redução do orçamento do governo federal. Essa redução do orçamento ela impacta diretamente na possibilidade de a gente desenvolver algumas ações e a gente projetar alguns avanços para o nosso campus como, inclusive, verba para as passagens diárias para as visitas técnicas. Dentro da nossa gestão a gente prevê e a gente prometendo gradativamente os recursos para os institutos federais e a gente consiga ter uma margem de orçamento que a gente consiga, sim, atender de forma satisfatória todas as demandas que a gente percebe vinda principalmente da necessidade dos estudantes. Então, com a participação de vocês nas decisões de ter um orçamento curto aonde nós vamos dar prioridade e aí voltando aí para a questão que a pergunta foi direcionada para o superior como a gente tem os três segmentos aqui nós precisamos discutir nas prioridades do PMI e plano de métodos institucional uma proporcionalidade adequada e digna para atender as três modalidades o ensino integrado o subsequente e o superior. Eu venho aqui já falando com vocês já tive um encontro anteriormente com o subsequente e o curso dos superiores também e venho retomando isso que é preciso que a gente adeque os saberes de todas as dificuldades do curso noturno mas a gente precisa adequar na proporcionalidade desejada todas as ações que acontecem aqui no campus para que os cursos da licenciatura e os cursos do subsequente eles sejam atingidos pelas políticas do campus e para isso a gente quer promover a participação ativa de vocês nos processos de decisão principalmente das decisões prioritárias de orçamento Obrigado gente por dar aquela pergunta Olha a visita técnica ela configura um novo cenário para o conhecimento prático do aluno ela durante algum tempo aqui por falta de orçamento foi suspensa muitas visitas nós vamos reativar tudo isso como? vamos usar uma palavra do nosso presidente Lula nós vamos nascatear nós vamos nas empresas vou falar com cartãozinho olha minha professora aqui de elétrica aqui ela precisa aqui o laboratório vamos usar os computadores vamos lá no Cimatec buscar isso também nós vamos em qualquer lugar onde nós possamos ter uma parceria onde as visitas técnicas sejam produtivas para isso vamos conversar com os professores quais são quais são a sua necessidade de visita técnica quais as empresas que vocês gostariam de levar seus estudantes para ver a prática vamos lá vamos ver entregue isso quem é o contato vamos lá vamos junto nós temos que oportunizar isso a visita técnica é essencial para vocês também para a sua prática e com isso vocês vão fortalecer o seu ensino os professores vão estar sempre em contato também com esse mercado lá fora nós precisamos dessas parcerias nós não podemos deixar do jeito que está nós precisamos inovar então nós temos que buscar a finança aonde ela estiver não tem como ficar desse jeito nós não podemos eu tentei levar eu tentei levar meus alunos para ver o super adaptador na época era o segundo maior do Brasil só perdia para o Tupan quer dizer era maior do Tupan só perdia para o do IMEP simplesmente não tinha recurso para levar meus alunos então é complicado gente nós precisamos solucionar esse problema e solucionar o problema é sair da cadeira do diretor ficar sentado lá e buscar buscar esses recursos buscar essas parcerias porque se nós não temos orçamento nós precisamos buscar parcerias nós precisamos mostrar para o mundo para o Toma Sari aqui que o IFBA está aqui nós precisamos que todos saibam que aqui tem um corpo técnico nós temos de seis e docentes maravilhosos nós precisamos muito disso e vamos fazer a pergunta agora vai ser para a pergunta da Sueli a pergunta docente considerando que o esporte é direito social e que a formação do IFBA prevê uma formação omnilateral como os candidatos vão tratar o tema do esporte no IFBA com os camasareta o tema do esporte ele entra no nosso plano de gestão como sendo uma ação da política de permanência e êxito porque a gente acredita que a arte, cultura e esporte ela faz parte do plano de permanência para vocês estudantes e aí pretendemos fortalecer essa cultura esportiva a partir de algumas ações existe já na pró-reitoria de extensão lá na pró-reitoria de extensão do IFBA um projeto de extensão chamado PRAC que ele vai virar uma política de esporte universal para todos os estudantes essa política ela essa política ela está sendo elaborada tá prevê atividades esportivas em diversos campes o projeto já foi abraçado por alguns campes do IFBA que tem por exemplo atividades aquáticas avaliação física futsal para mulheres algumas modalidades específicas e já está sendo rodado em alguns campos essa política ela está sendo elaborada vai para o CONCEP eu sou membro também do CONCEP que é o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão onde a gente pode debater essas políticas que chegam lá né e como eu sou da extensão da Câmara de Extensão eu tenho interesse total em pegar também a relatoria desse projeto para que possa fazer uma relatoria muito bem fundamentada e com ações factivas para a gente poder desenvolver nos campes uma outra política também de fortalecimento do esporte ela é de tal da PROIM que traz também na política de permanência e êxito de 2023 uma linha específica de cultura esporte e lazer então a gente tem um total interesse do campus de fazer adesão a esses projetos e editais que vem lá da reitoria seja da PROIM reitoria de extensão seja da PROIM reitoria de ensino vamos também né ganhando a gestão está no primeiro CODI que é o colégio de dirigentes né que é o encontro de todos os diretores dos campos do IFBA pedindo né que a gente tenha aí um orçamento maior para os jogos o IFBA e em especial o GIFICAM fortalecer além disso já existe um acordo de cooperação técnica com a Sérgio Luf que é a Secretaria de Esporte e Juventude daqui de Camassari e a gente pretende fortalecer as ações que estão previstas nesse acordo de cooperação técnica que foi desenvolvido por professora Nívia e pelo professor Sérgio estão os dois professores de Educação Física daqui do campus candidato Lúcio obrigado pela pergunta mais uma vez olha o esporte ele é uma ferramenta para manutenção do novo campus primeiro nós vamos incentivar o desenvolvimento de atividades artísticas e culturais com o MENCO junto a COEX a ação de captação de digitais externos vamos abrir a pauta para o uso do ginário do ginásio para treinamento dos times e coletivos dos estudantes para a gente conseguir fazer isso gente nós temos que trazer pessoal como é que se faz isso? uma parceria com as faculdades de educação física temos cursos principalmente em Léus é a dele trazer modo de educação física de Léus para cá nós temos um professor que está que está em cima de tudo isso aqui de Educação Física o grande professor de Educação Física aqui que tenta fomentar a todos os dias o esporte aqui e ele vai ter todo o meu apoio para isso nós vamos montar ativos vamos montar parcerias para a implementação desses cursos vamos captar recursos para melhorar essa quadra para ajustar essa quadra cobertura nessa quadra isso tudo gente isso tudo não são promessas isso tudo é factível só você fazer parceria com os cursos de Educação Física trazer um curso EAD você gera sabe o que? estagiários professores estagiários de Educação Física só aí você consegue dinamizar esse ginásio para todos não só para os alunos mas para os funcionários também para poder bater o seu bar para poder fazer sua musculação então quando você tem isso quando você consegue trazer profissionais você consegue viabilizar a estrutura que nós temos e nós precisamos viabilizar essa estrutura estávamos conversando com o pessoal da polícia militar que queriam fazer campeonato aqui no fim de semana gente nós temos que fazer parceria nós temos um grande campus aqui e temos grandes profissionais 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 se você sentar para conversar com eles poxa fantástico você tem que dar um apoio para o cara deles nós temos que buscar buscar todos tudo o que possível para que meus alunos possam não precisar chegar para o professor alunos venha comigo aqui para abrir o ginásio para a gente poder jogar uma bola poxa isso é inviável nós temos uma estrutura para ser utilizada e vamos utilizar sempre ok eu acredito que a gente só possa fortalecer a prática esportiva individual e coletiva primeiro revitalizando as estruturas que nós temos aqui por exemplo a quadra e o ginásio dos esportes segundo a gente tem que abrir as portas da instituição para a comunidade porque eu acredito que nós temos aqui implantado está sendo de certa forma subutilizado vamos pegar a experiência de algumas escolas que eu trabalhei da rede estadual que tem as quadras abertas durante os sinais de semana a própria escola politécnica ela abre durante os sinais de semana para a comunidade da federação do bairro da federação onde a escola politécnica funciona e existe um documento institucional não vou me lembrar agora se é o PDI ou o PTI ou até o próprio regimento não lembro ao certo que tem um parágrafo que diz que nós deveríamos cuidar para que as escolas os campings funcionassem inclusive durante os sinais de semana não saberia dizer em que ponto em que documento está agora mas uma das maneiras que a gente tem de fortalecer o funcionamento dos campings desse campus aqui justamente nos sinais de semana é fazer a abertura das instalações esportivas para a comunidade externa há dois dias por incrível que possa parecer eu fui abordado por um grupo de estudantes que me pediu que eu levasse-os para a quadra ou para o ginásio para que eles pudessem jogar uma partida de futebol eu acredito que isso seja inadmissível eu fiz ensino médio em uma escola que é algumas vezes maior que essa aqui que nos anos 80 já tinha o ginásio de esportes e o ginásio de esportes se estava completamente liberado franqueado ao acesso para qualquer estudante que quisesse fazer a sua prática esportiva a gente não precisava ter entre aspas a tutela de um professor ou de um servidor para acompanhar costumo dizer sempre que talvez na minha geração e alguns aqui compartilharam a estrutura da escola técnica a gente sempre teve muita independência entramos fazendo a primeira matrícula e saímos fazendo a última matrícula então eu não vejo necessidade de se tutelar um estudante para que ele possa utilizar uma estrutura que é pública e pertence a todos nós além disso a gente precisa fazer um fortalecimento das parcerias das instituições externas que possam suprir o nosso campus com profissionais especializados e salvo engano a gente só tem dois professores de educação física aqui e isso é uma quantidade completamente suficiente para uma escola que se pretende funcionar de segunda a sábado pelo menos nos três turnos então é isso a gente pretende fazer o fortalecimento da política de esporte fazendo também a ponte com a comunidade externa a comunidade de estandos obrigado agora a pergunta do segmento TAI para o candidato Lúcio qual é a proposta do candidato para fomentar a qualificação e capacitação dos servidores TAI Obrigado pela pergunta para fazer isso eu preciso conversar mais com eles como eu já faço vamos lá vamos montar essa comissão aqui vamos perguntar aqui qual é a necessidade de vocês aqui de curso de mestrado como a gente vai poder trazer essa turma gente a liderança a liderança participativa você precisa que a equipe que a sua comunidade acadêmica me fale olha professor nós precisamos desse curso aqui então vamos lá fazer a parceria e vamos trazer esse curso aqui para vocês rodou na pandemia um mestrado aqui muito de vocês fizeram esse mestrado na pandemia e vocês conseguiram o êxito então nós precisamos conversar com os TAIs precisamos qual é o curso que melhor ajusta para vocês aqui e vamos trabalhar porque a minha forma de trabalhar é a escuta e a escuta ativa não é para você ficar ouvindo que eles querem entrar com o ouvido e sair com o outro os TAIs precisam de acolhimento os TAIs precisam que a gestão olhe para eles e isso é compromisso que eu tenho nós vamos buscar parcerias vamos buscar cursos para os TAIs vamos dentro disso pleitear para que a maior parte o maior o número possível de TAIs entre em cada módulo de curso porque por enquanto que nós temos aqui no campus várias opções para os docentes nós temos poucas para os TAIs se especializarem mas nós vamos sim junto com vocês TAIs isso é um compromisso meu nós vamos escutar passo a passo suas demandas e sim vamos trazer o curso que nós acertávamos nós vamos trazer esses cursos para que vocês possam fazer as suas especializações não se preocupe com isso isso é um compromisso meio de trabalho em relação ao servidor de TAI a primeira coisa que a gente teria que fazer seria a qualificação em serviço eu entendo que na escola todos que na hora trabalham são educadores de uma forma ou de outra essa informação não contemplaria apenas o servidor de TAI ela contemplaria a gente não tem aqui precisaremos ter agentes de portaria a gente precisaria também contemplar os vigilantes que estivessem de forma a gente precisaria contemplar os terceirizados porque todas as pessoas que de uma forma ou de outra interagem com os discentes os docentes a comunidade escolar em geral também são educadores e educadoras a gente precisa reconhecer esse papel formativo que os nossos funcionários inclusive especializados eles têm com a nossa comunidade acadêmica segundo ponto seria o apoio à formação do TAI dentro da especialidade que ele próprio desempenha nós temos TAIs que são voltados às ações de administração eles têm que ter cursos de qualificação especialização de graduação mestrado doutorado desde que a administração possa de fato dispor daquela carga horária que seria destinada no expediente para que ele possa se for o caso se afastar e fazer aquele curso agora uma coisa que tem que ter estritamente é a vinculação entre a atividade e fim do TAI certo? para que ele pudesse ser afastado e o curso TAI de formação hoje nós sabemos que isso não existe feliz ou infelizmente as áreas de formação elas são diversas então um TAI pode atuar em uma área pode receber formação em outra e a gratificação o incentivo ele é dado de forma quase que automática com pouquíssimo trâmite então a gente pretende ampliar e conscientizar o servidor de modo que ele possa de fato ser um agregador dentro do ambiente dele primeiro ponto é esse então primeiro apoio a formação em serviço de modo a desenvolver as competências necessárias para a atuação de fato no ambiente escolar e apoio a formação e por último a gente pretende remover os TAIs que estão em explícito desvio de função isso já foi de fato colocado em algum ponto aqui a gente entende que isso não é viável que você faça o concurso para uma área e você atua explicitamente em outra isso teria que ser revisto de forma a gente poder readequar a situação que nós temos aqui no momento obrigado na nossa gestão ganhando e assumindo a gente pretende fazer reunião por setores com os TAI para a gente primeiro identificar a questão das expertise de formação de cada TAI o seu cargo a partir da mobilidade de possíveis carros fazer um redivisionamento de setores dos interesses e a partir dessa conversa inicial para a gente conseguir organizar tendo a escuta dos nossos técnicos e das nossas técnicas administrativas a gente começar a colocar em prática o nosso plano de capacitação que tem dentro do nosso programa de gestão na parte de gestão de pessoas inicialmente a gente pretende desenvolver capacitações a partir das metas institucionais do nosso campo quais são as metas quais são os cursos direcionados relacionados oferecer essa formação dentro da tarde horária do servidor porque a gente entende que o aperfeiçoamento dele faz parte do seu trabalho então o estudo também para aprimorar o seu trabalho faz parte da sua carga horária e uma luta por exemplo que a candidata reitoria está sendo candidata reeleição professora Luzia é na defesa do pai temporário onde nenhuma capacitação que seja para o servidor se qualificar e precisar se afastar hoje na docência a gente tem os docentes substitutos que substituem o professor que está na ausência de um curso por exemplo de pós-graduação mas a gente não tem a figura de um tais substitutos então há hoje uma luta dentro do CONIF que está sendo encabeçada pela professora Luzia para defender a figura do pai temporário de forma que os tais também consigam a partir do seu plano de metas a partir do seu desejo de poder fazer uma capacitação fora conseguir sair se afastar sem a gente ter uma redução na oferta do serviço daquele setor então inicialmente a gente precisa fazer o mapa dos setores no nosso plano a gente propõe essas reuniões quinzenais e aí esse movimento ele vai ser ele vai ser contínuo ele vai ser na rotina para a gente poder estar sempre atualizado de quais as demandas que os tais precisam para a gente poder se organizar oferecer os cursos que estão relacionados institucionalmente e mapear sobre essas vantagens de poder fazer a pós-graduação e a gente conseguir liberar agora no quarto bloco o candidato terá três minutos para fazer as considerações finais vou fazer o sorteio primeiro candidato 213 segundo 313 eu queria agradecer todos e todas que acompanharam as discussões que se estenderam até esse horário queria salientar mais uma vez que as nossas principais metas estão nesse poleto aqui e são as metas que eu considero que são exequíveis além das que é claro estão no nosso plano estendido porque as mais exequíveis essas são as mais urgentes que nós temos para implantar aqui e várias dessas que estão aqui elas não vão precisar de um aporte financeiro elevado e não vão precisar de muita negociação política algumas apenas vão precisar de um ato administrativo ou outro eu não quero nesse momento fazer promessas que eu não possa cumpri-las integralmente no decorrer de eventual gestão eu confesso para vocês que tomei a decisão que não foi muito feliz de ler os dados do orçamento do IFBA e do campus como um todo antes do meu almoço e confesso que fiquei sem almoçar porque a tarefa é uma tarefa que vai exigir muito de qualquer um dos três que esteja aqui nessa mesa hoje uma instituição que se diz de ensino pesquisa e extensão não pode ter como verba para um ano inteiro apenas 773 mil 601 reais isso eu estou falando de um instituto como um todo isso não dá para montar um laboratório na área de engenharia tá todo esse dinheiro entre aspas quando ele vem para o campus ele é diluído e chega acredito que em torno de 50 mil reais não dá para comprar um instrumento então eu seria de fato extremamente otimista tá se eu quisesse prometer coisas que eu não fosse cumprir tá mas eu vou ser sincero aqui e vou dizer para vocês que a gente vai precisar fazer algumas mudanças e essas mudanças envolvem o melhor uso do recurso público envolve de fato cortar na carne tá envolve a gente fazer uma reestruturação de tudo que a gente viveu nos últimos 15 anos de campos porque nós temos como eu já disse anteriormente um grande problema ao nosso lado que tem fonte de recurso quase que limitada porque fez convênio com todas as indústrias do polo petroquímico e se nós não nos dermos as mãos e verificarmos que o remédio agora pode ser amargo mas isso vai garantir a nossa sobrevivência enquanto campos a médio e a longo prazo eu acredito que nós tenhamos sucesso nesse êxito então eu peço o apoio de vocês para implementar as mudanças que apesar de serem difíceis de implementar elas são mais do que é necessárias tá bom muito gratuito a atenção de todas e todos e uma boa noite vamos lá vamos lá gostaria de agradecer a todos os presentes gostaria de agradecer a os candidatos pelo debate em alto nível gostaria de dizer para vocês que semana passada por exemplo eu sou um democrata ferrene e semana passada eu vim a curso quem não sabe eu fiz uma cirurgia de emergência de cálculo renal e eu ainda estou com um duplo J de vez em quando ele dá uma lembrada em mim quem está aqui dentro mas está tudo bem vamos lá gente a nossa proposta da gestão foi construída através da nossa espécie profissional e do momento de escuta que eu tenho com vocês conforme a minha participação aqui no IFBA não foi por acaso eu junto com com meus pares conseguimos reconhecer o curso com a nota máxima 5 e essa nota máxima não veio à toa é o único curso do IFBA de licenciatura com a nota 5 isso não veio à toa isso não veio porque conseguimos montar uma equipe boa não fui eu só foi todos vocês quantas vezes nós conversamos meninos quantas vezes nós treinamos nós trabalhamos isso tudo junto você sabe por quê porque é o que eu acredito uma gestão democrática aqui todos os meus alunos eu como coordenador tenho o meu telefone e como eu digo que tenho o telefone eles passam até fim de semana claro que eu grito com ele depois não façam isso não pelo amor de Deus mas gente isso não é gestão democrática é assim que eu vou implantar isso aqui no IFBA eu vou conversar com todo mundo e todo mundo vai ter acesso ao diretor aquela porta vai estar sempre aberta eu vou transformar esse IFBA aqui os cursos em excelência porque eu vou correr atrás eu não vou sentar naquela cadeira parado não próximo ano da eleição eu não vou bater na porta de todo mundo nós vamos conseguir recurso para esse campus e todos vão ser ouvidos quem me conhece sabe eu não deixo de conversar e ouvir a opinião de todos e todas eu estou aqui para isso para lutar por vocês vou dar quatro anos da minha vida para vocês e nós vamos juntos conseguir tornar esse IFBA de excelência obrigado quero agradecer a escutativa de todos e todas que estiverem aqui presentes e repassar com vocês a minha motivação, a motivação da minha candidatura. A minha candidatura é a parte de um sentimento de pertencimento ao Capista Maçaria. Sou professora aqui de mil e oito. Há dez anos atrás, em 2013, eu fui candidata também, há dez anos atrás, há um grupo de docentes, a gente faz parte de um grupo político que pensa e que defende o campus, defende a instituição íntima, defende a nossa instituição federal. Temos, ao longo desses dez anos, agregando novos docentes e pensam como a gente. O sentimento de pertencimento, de sempre estar nos espaços de escuta, de debate e se colocar nos espaços dos conselhos, no espaço de concep, espaços onde a gente diz, onde a gente projeta e onde a gente defende um campus de melhor padrão. O campus onde os estudantes, eles tenham mais acesso. Temos sim, graças a ele, ao professor Lúcio e aos pares, uma licenciatura de nota cinco, mas quantos estudantes da comunidade de Camarçaria e região estão usufruindo desse curso de excelência nota cinco? Nós precisamos fazer algumas reflexões sobre como o nosso campo, nós somos a instituição federal de ensino. Essa instituição federal de ensino, os estudantes, servidores, terceirizados, precisam abraçar e se sentir pertencentes. A minha motivação, ela vem desde dez anos atrás para poder conseguir ter um olhar mais sensível a algumas questões que a gente ainda não conseguiu resolver aqui no campus. Um olhar sensível à alimentação, um olhar sensível às questões de mães, mulheres, um olhar sensível ao transporte. Não basta dizer que a cidade de Famasari tem o problema de transporte, a cidade tem, mas a gente está dentro do campus. Então, há um problema interno no campo sobre o transporte. Então, eu peço a vocês um voto de confiança de que a minha motivação, ela é uma motivação que já veio construída há dez anos atrás. Há quatro anos eu estou na gestão, tomando, pegando a experiência de procedimentos administrativos e são inerentes para esse carro. Boa noite a todos. Muito obrigada.